Olha a novinha que não me queria e hoje ela quer Que eu vim da roça mas vim ser na vida e não tô a pé Interesseira colou do meu lado pra ver qual que é Só não se apega que nós tá o placo, foguete e mete o pé Só não se apega que nós tá o placo, foguete e mete o pé É que agora a novinha me quer porque eu virei morador da cidade É que agora a novinha me quer porque eu virei morador da cidade É uma roça na minha Passar com o contato É que agora a novinha me quer porque eu virei morador da cidade É que agora a novinha me quer porque eu virei morador da cidade É que agora a novinha me quer porque eu virei morador da cidade É que agora a novinha me quer porque eu virei morador da cidade É que agora a novinha me quer porque eu virei morador da cidade É que agora a novinha me quer porque eu virei morador da cidade É que agora a novinha me quer porque eu virei morador da cidade É que agora a novinha me quer porque eu virei morador da cidade É que agora a novinha me quer porque eu virei morador da cidade É que agora a novinha me quer porque eu virei morador da cidade É que agora a novinha me quer porque eu virei morador da cidade Transcrição e Legendas Pedro Negri